Falar com Andréa Sadi sobre esse encontro. Andréa, boa tarde para você. Mais um encontro fora da agenda? Isso, Sandra. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Esse encontro não estava na agenda oficial do presidente Michel Temer. Acontece, como você disse, há uma semana da retomada do julgamento lá no Supremo que discute a restrição do foro privilegiado. Esse julgamento já tem maioria, mas ainda faltam votar exatamente os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Esse julgamento já foi interrompido duas vezes no ano passado por conta de pedidos de vista, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar o caso. E pode, sim, ter um novo pedido de vista agora na semana que vem. Ontem, o presidente Michel Temer, lá no Palácio do Jaburu, recebeu o ministro Gilmar Mendes para conversar. Uma conversa que durou cerca de duas horas. Esse encontro não estava na agenda oficial. A gente já procurou a presidência, o Palácio do Planalto, em busca de informações. Eles ainda não responderam. Já o ministro Gilmar Mendes confirmou o encontro lá no Jaburu, mas disse que foi discutir semipresidencialismo com o presidente Michel Temer e aproveitou para fazer um convite para que Temer faça um debate sobre isso. Ele negou qualquer tipo de conversa em relação ao foro privilegiado. Sandra. Ok, André. Todo mundo, então, de olho no dia 2 de maio. Obrigada para você.